A Música A Música Ela gostando e provocando, aprendendo o paredão O negócio dela é chamar a atenção Cansar de provocar, aprendendo o paredão O negócio dela é chamar a atenção Mas ela tomou tudo, estou beijando a molhadinha Olha como bate o bumbum dessa novinha Ela tomou tudo, estou beijando a molhadinha Olha como bate o rabetão dessa novinha Sarra bumbum no paredão Sarra bumbum no paredão Sarra bumbum no paredão Sarra bumbum no paredão Eu te falei pra todos devolver Eu te falei pra todos se apegar Eu te falei que eu era aventureiro Namorar é bom, mas só pede pra solteiro Eu te falei pra todos se envolver Eu te falei pra todos se apegar Eu te falei que eu era aventureiro Namorar é bom, mas só pede pra solteiro O isso tá na mão, já vou ligar meu paredão Já são noventarados, tem vandal, não é por aí Os médios tão salando, os gravias tão batendo Quando ouvir a namora é bosta, a casa vem, vou pra te ver Os médios tão salando, os gravias tão batendo Quando ouvir a namora é bosta, a casa vem, vou pra te ver Eu te falei pra todos se envolver Eu te falei pra todos se apegar Eu te falei que eu era aventureiro Namorar é bom, mas só pede pra solteiro Eu te falei pra todos se envolver Eu te falei pra todos se apegar Eu te falei que eu era aventureiro Meu amor é bom, mas só perde pra solteiro Eu te falei, na tona se envolver Eu te falei, na tona se apegar Eu te falei, eu era aventureiro Meu amor é bom, mas só perde pra solteiro Eu te falei, na tona se envolver Eu te falei, na tona se apegar Eu te falei, eu era aventureiro Meu amor é bom, mas só perde pra solteiro O risco já... A nação não ia tarar, dois terram, dá um rolê por aí Os velhos já estão estralando, os garros já estão batendo Quando eu via, na tona se envolver Os velhos já estão estralando, os garros já estão batendo Quando eu via, na tona se envolver Eu te falei, na tona se envolver Eu te falei, na tona se apegar Eu te falei, eu era aventureiro Meu amor é bom, mas só perde pra solteiro Eu te falei, na tona se envolver Eu te falei, na tona se apegar Eu te falei, eu era aventureiro Meu amor é bom, mas só perde pra solteiro Selva o Vasco Mercadoria O nome de Alessandro do Checário Gravando tudo Selva o Vasco Mercadoria Olha isso em mim E minha paciente, deixa eu te falar Acabei de ver o exame É, meu 12 dias vai ter que trazer o bumbum Para regular, relaxa, volta ao jeito Deixa comigo, sou psiquiata do bumbum Seu bumbum tá endoidado Tá descendo dor, subindo e pinado E tá descendo dor, subindo e pinado Tá descendo dor, subindo e pinado E tá descendo dor, subindo Sou psiquiata do bumbum E seu bumbum tá endoidado Tá descendo dor, subindo e pinado E tá descendo dor, subindo e pinado E tá descendo dor, subindo e pinado Corre, chama o sol, liga, eu cheguei E minha paciente, deixa eu te falar Acabei de ver o exame É, meu 12 dias vai ter que trazer o bumbum Para regular, relaxa, volta ao jeito Deixa comigo, sou psiquiata do bumbum E seu bumbum tá endoidado Tá descendo dor, subindo e pinado E tá descendo dor, subindo e pinado Tá descendo dor, subindo e pinado Sou psiquiata do bumbum E seu bumbum tá endoidado Tá descendo dor, subindo e pinado E tá descendo dor, subindo e pinado E tá descendo dor, subindo e pinado Chama no sol, liga, eu cheguei Cê é bom de farra, menino Vai balançando, mercadoria Ô, novinha do povo grande, quantos anos você tem? Eita, novinha, tu tá rebolando, vem Eita, novinha, tu tá rebolando, vem Essa novinha, tu tá rebolando O bumbum de farra, tava dando o desafio Foi dançar pra que ela se vá em cima E vão embaixo, embaixo, embaixo E vão embaixo, embaixo, embaixo Olha menina, toda se exibindo Esse é teu momento, faz o que eu tô te pedindo Olha novinha, toda se exibindo Esse é teu momento, faz o que? Vai contraindo, contraindo, contraindo Faz o que eu tô te pedindo Vai contraindo, contraindo, contraindo Faz o que eu tô te pedindo Vai contra, vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Contraindo, contraindo, contraindo Contraindo, contraindo Fala do sol, liga, menino Ceboli, pavila, sininho O bumbum de farra, tá dando o desafio Foi dançar pra que ela se vá em cima E vão embaixo, embaixo, embaixo Embaixo, embaixo, embaixo Olha novinha, toda se exibindo Esse é teu momento, faz o que? Eu tô te pedindo Olha novinha, toda se exibindo Esse é teu momento, faz o que? Vai contraindo, contraindo, contraindo Faz o que eu tô te pedindo Vai contraindo, contraindo, contraindo Faz o que eu tô te pedindo Contraindo, contraindo, contraindo Faz o que? Vai contraindo, contraindo, contraindo Faz o que eu tô te pedindo Contraiu? Agora vai descendo E desce, desce, desce O Guarce, eu abraço pra você De vir comigo Me beija, que eu te beijo E vamos, João, sorrir esse risco Me acorda com o sorriso de manhã Deixa a cama bagunçada E organiza o meu coração Me deixa fazer parte da sua vida É que eu te entrego A alegria de bandeja em suas mãos E deixa o beijo encaixar Deixa o abraço apertar Vai dar frio na barriga Vai suar a mão Vai ficando, vai se apegando O amor vai crescendo Lá no coração Me deixa o beijo encaixar Deixa o abraço apertar Vai dar frio na barriga Vai suar a mão A gente vai ficando Vai se apegando O amor vai crescendo Lá no coração Chama o sorriso Chama o sorriso O amor vai crescendo O amor vai crescendo Lá no coração O amor vai crescendo O amor vai crescendo Lá no coração O amor vai crescendo Olha o balançado Lá no coração O amor vai crescendo O amor vai crescendo Lá no coração O amor vai crescendo E quase me arrependo Pentei, troquei no moto E quase arrependo Pentei, troquei no carro E quase arrependo Aí eu larguei tudo E pula logo O amor vai crescendo É em cima do jume O capítulo vai crescendo É em cima do jume As lindas tudo doida É em cima do jume E sabor de barra É o rito do jume Pula, pula Vai se jota É em cima do jume E capítulo vai crescendo É em cima do jume As lindas tudo doida É em cima do jume E sabor de barra É o novo rito do jume O nome é de Deus Eu não parei não Alô, Sara, cura Alô, Mizaral Galera, eu sou o Bernardo Eu quero, tá, viu? Ô, Mizarre, ele espera Em mercadoria Balança, balança, balança Ela não larga E eu não largo ela Ela não larga E eu não largo ela E quando chega lá em casa Ah, não, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Ah, não, eu vou fazer amor com ela E na boca da minha mulher Eu sei que eu não olho nada E hoje vai rolar a briga Quando eu chegar lá em casa Depois da briga Ela chega aqui embaixo Me chamando de bezinho Ela vem me abraçar Ela não larga Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Ah, não, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela E eu não largo é eu E eu não largo Esse evento páreo é um que toca a música do mundo de parra E eu não largo ela, e quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela, e quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela, e na boca da minha mulher Eu sei que eu não valho nada, e hoje vai rolar a briga Quando eu chegar lá em casa, depois abriu ela Chegando em caixinha, me chamando de beijinho Ela vem me abraçar Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Olha meu parceiro, não estamos juntos Alô, José, cabeleireiro do Júlio, Júlio, imenso na briga Você vai sentar por cima, o DJ vai te pegar Tu pediu agora, toma na piada, e tu volta, menina Agora você vai sentar, eu tô tapinha na bodega Com o bumbum, ela balança e o bumbum, ela vai se apaixonar Vai, 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 vai Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar Agora vai sentar, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar Chama-no só de menino Você vai sentar por cima O Didi vai te pegar Você pediu agora, toma na pia, não tu volta, menina Agora você vai sentar, eu dou a pia na boteca Com o bumbum, ela balança e orelha Chama-no só de malandre, ela vai se apaixonar Com a pia na boteca, com o bumbum, ela balança e orelha Chama-no só de malandre, ela vai se apaixonar Vai, vai, vai Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar Agora vai sentar, vai sentar, senta, senta no rio Rebola e faz mercadoria Fui se aço do rei, quebrou o se aço do rei, carrou Fui se aço do rei, quebrou o se aço do rei, carrou Sabor de pó, mercadoria O rei no meio do salão, e a novia descendo até o chão Uma tragédia veio a acontecer, o se aço do rei começou a endurecer O rei no meio do salão, e a novia descendo até o chão Uma tragédia veio a acontecer, o se aço do rei começou a endurecer Fui se aço do rei, quebrou o se aço do rei, carrou Quebrou o se aço do rei, carrou Sabor de pó, mercadoria Jogou pra cima, menino! O rei no meio do salão E a novia requebrando até o chão Um tragédia veio acontecer E o rei começou a endurecer O rei no meio do salão E a novia descendo até o chão Um tragédia veio acontecer E o rei começou a endurecer E o rei começou a endurecer E o rei quebrou 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 Já vou A balança, menino! Faz duas semanas, nego, tô te ligando E você não atende Eu te mando mensagens, você diz ali, mas você não é somente Se quer machucar, machuca, mas depois facilita E desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar, puxou a porta Hoje eu vou me embriagar Pense mais uma cerveja, hoje não tem saideira Passa a chassa pra minha mesa Alô, dono do bar, puxou a porta Hoje eu vou me embriagar Pense mais uma cerveja, hoje não tem saideira Passa a chassa pra minha mesa Alô, barça, luz e fotografia, tudo junto Meu barça, pegando o cachorro, que é da show? Faz duas semanas que eu tô te ligando E você não atende Eu te mando mensagens, você diz ali, mas você não responde Se quer machucar, machuca, mas depois facilita E desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar, puxou a porta Hoje eu vou me embriagar Pense mais uma cerveja, hoje não tem saideira Passa a chassa pra minha mesa Alô, dono do bar, puxou a porta Hoje eu vou me embriagar Pense mais uma cerveja, hoje não tem saideira Passa a chassa pra minha mesa Isso aqui é sucesso, bom de paz Aqui não pode ficar de fora Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela pisou pra mim Dudu me perguntou E aí, tu tem coragem? Eu olhei pra ele, é só dia assim Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela pisou pra mim Dudu me perguntou E aí, tu tem coragem? Eu olhei pra ele, é só dia assim Óh, mamãe que é mamãe Meu mamão, eu já me believei Tu imagina uma novinha, com sozinha desse jeito Já olha mamãe que é mamãe Eu já me believei Tu imagina uma novinha, com sozinha desse jeito Mamãe que é mamãe Eu já me believei Tu imagina uma novinha, com sozinha desse jeito Ei, meninas, você tá se caralho Qual é o meu amigo que eu vou? Eu tava na balada com o Péli Saredão Passou uma novinha e ela me sobrou pra mim O Péli Sérgio do Rio ainda tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Eu tava na balada com o Péli Saredão Passou uma novinha e ela me sobrou pra mim O Péli Sérgio do Rio ainda tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Ô mamãe que é mamãe, eu mamei foi de sexo Imagina uma novinha sozinha desse jeito Ô mamãe que é mamãe, eu mamei foi de sexo Imagina uma novinha sozinha desse jeito O nome dela é do Péli Sérgio do Rio Péli Sérgio do Rio ainda tem coragem Vai!